Perder fios do cabelo no dia-a-dia é normal, porém a queda em excesso precisa de atenção, pois pode ser indícios da doença conhecida como alopecia areata. A enfermidade é tema debatido diariamente por dermatologistas e seus pacientes, famosos como Jada Smith e o ex-BBB Lucas Penteado, possuem a doença. No instante de saúde desta edição, você vai entender melhor a doença, seus tratamentos, sua causa e seu diagnóstico. A alopecia areata é uma doença autoimune e inflamatória que leva à queda dos cabelos. Fatores genéticos, infecções, traumas físicos e emocionais podem estar envolvidos na causa da doença. Existem as causas também hormonais, existem padrões de queda do efluro telógeno, por exemplo, que estão associados a baixas de produção de hormônios tiroidianos. Então, a tireoide precisa estar ajustada. Algumas relações também com a menopausa. A menopausa também pode gerar um aumento da queda de cabelo. E na missão, deficiências também relacionadas à alimentação de algumas vitaminas. Isso é importante também, principalmente mulheres com fluxo sanguíneo menstrual muito intenso. Elas são mais propensas a terem anemia. E nesses casos, a gente até precisa suplementar isso. Mas existem realmente várias causas, inclusive as que são autoimunes. Nesses casos, a gente precisa até usar medicamentos que tenham ação sobre isso para diminuir essa tendência de autoagressão. Ela se manifesta com a queda repentina dos cabelos, gerando falhas, geralmente arredondadas e tamanhos variados no couro cabeludo. Outras áreas podem ser atingidas, como os cílios, sobrancelhas e barba. E há ainda o quadro de perda total dos cabelos do couro. Ela é assintomática. As pessoas só percebem a queda dos perros. E ela não é contagiosa, podendo atingir homens, mulheres e crianças. Geralmente, o diagnóstico é clínico. O médico dermatologista consegue fazer o diagnóstico sem dificuldade. Mas, em caso de dúvida, deve ser feita uma biópsia da área cometida. Diversos tratamentos podem ser feitos de acordo com a gravidade do caso. Pode ser usado corticoide tópico, injetáveis no local acometido e medicamentos orais. O médico é que vai saber indicar o mais adequado, dependendo do caso. Nos casos de alopecia areata, por ser um caráter autoimune, muitas vezes relacionado também com questões emocionais, a gente precisa investigar esse paciente e ver se existe algo que precisa ser tratado de forma também com psicólogo associado. Mas, dentro da dermatologia, o que a gente vai fazer é o uso de alguns imunossupressores e ativos para ajudar na repilação da área que caiu o cabelo, onde fez a placa de alopecia areata. É importante dizer que, quando tratar, os cabelos podem voltar a crescer na maioria dos casos. Isso acontece porque a doença não destrói o folículo piloso. Eles estão inativados por conta da inflamação. Daí a importância de procurar logo um dermatologista. Agora que você conseguiu compreender melhor o que é alopecia areata, não esqueça de curtir o vídeo e nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima! E aí